A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Amém! Hoje a pregação aqui é sobre Lucas 2, 8 Os irmãos podem acompanhar aí, por gentileza Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos Amém, irmãos? Amém! São pastores que tomavam conta dos seus rebanhos São poucos hoje que tomam conta dos seus rebanhos São poucos pastores E Jesus lhe dá a vida pelo rebanho como um pastor E esses pastores estavam aqui à noite, quando passou a estrela, passou os magos E eles estão aqui à noite toda Tomando conta do rebanho para o lobo não arrebatar uma ovelha Amém, irmãos? Que você venha ser esse pastor que se preocupa com as ovelhas do Senhor Jesus Do rebanho do Senhor Eu gostaria que os irmãos entendessem o que é ser pastor Pastorear, ministrar, acalmar, gerenciar Amém? Ministrar a palavra Amém? Não julgar e sim levantar Amém? E sim limpar Colocar nos ombros Amém? É gostoso jogar pedra, jogar pau Mas é gostoso, irmão Entenda Quando a pessoa está lá naquela situação É você ir lá buscar Pastor é que cuida É que a rebanha Que guarda o rebanho Que cuida do rebanho Amém? Jesus é nosso pastor Se você está em pé Que o Senhor está te guardando Tomara que você não caia Se cair Tem outro que te levanta Amém? Eu gostaria que os irmãos entendessem o que é ser pastor É cuidar do rebanho É cuidar das ovelhas Amém? Deus abençoa a todos No nome de Jesus Amém? Paz